O Nesp 2020, primeira fase, exercício 89. Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo, tenta fazer você sozinho e depois eu faço com vocês. E aí, conseguiu? Bora lá então. Lê comigo. Em seu artigo, Sal, Saúde e Doença, o médico cancerologista Drauzio Varela aponta que o Ministério da Saúde recomenda que a ingestão diária de sal não ultrapasse 5 gramas. Quantidade muito abaixo dos 12 gramas, que é a média que o brasileiro ingere todos os dias. Isso é o brasileiro médio também, porque eu acho que eu ingiro muito mais que isso. Essa recomendação do Ministério da Saúde é a meta que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu para até 2025. Além disso, o Ministério estima que, para cada grama de sal reduzido na ingestão diária, o SUS economizaria 3,2 milhões por ano. Gente, legal. Considere que a ingestão média diária de sal no Brasil reduza-se a 12 gramas em 2019 para 5 gramas em 2025 de forma linear ano a ano. Nesse cenário, o SUS economizaria até o final do ano de 2025 um valor entre quanto e quanto. Então, olha só, gente. A gente começa em 2019. Em 2019, a ingestão é de 12 gramas. Isso significa que vai diminuir 1 grama por ano? Ainda não sei. Eu sei que em 2025, a ingestão tem que ser de 5 gramas. Ou seja, daqui para cá, diminuiu 7 gramas. Só que daqui para cá, aumentou 6 anos. Então, não. Não é 1 grama por ano. Beleza? Quantos gramas por ano a gente vai ter, então? Pensa só. O ΔT, que é a variação de tempo aqui, é de 25 menos 19, que dá 6 anos. O ΔM, a variação da massa de sal que eu tenho que ingerir, vou colocar Δ. É, não vou colocar ΔS não. Eu ia colocar, mas não vou não. Vai ficar de 7 gramas, né? Então, é menos 7 gramas. Beleza? Então, quantos gramas tem que ser diminuído por ano? Por ano. Por ano, vai ser menos 7 gramas dividido por 6. Menos 7 sextos de grama por ano. Beleza? Inclusive, aqui a unidade medida era 6 anos, né? Então, aqui a gente tem menos 7 sextos de grama por ano. Beleza. Vamos começar por aí. Então, quanto que o SUS vai economizar no primeiro ano, em 2020? Porque ele pergunta quanto ele vai economizar no total, né? Até o final do ano de 2025. Então, quanto que ele vai economizar em 2020? Seria o próximo ano. Vai economizar 7 sextos de grama vezes 3,2 milhões. Está em milhões. Isso daqui é o quanto ele economiza em 2020. Quanto que ele economiza em 2021? Vai em 2021. 2021, gente. Ele vai economizar 7 sextos mais 7 sextos vezes 7. Ah, Gabs, por quê? Porque a redução em 2021 foi 7 sextos de 2020 e mais 7 sextos de 2021. Tudo bem? A cada ano a gente está reduzindo mais. Bom, só que eu posso escrever isso daqui como, e fica bem mais fácil, 2 vezes 7 sextos. 2 vezes 7 sextos vezes 3,2. Ah, Gabs, então a redução em 2022 vai ser 3 vezes 7 sextos vezes 3,2? Sim. Essa vai ser a redução em 2022. E assim vai. Até a redução em 2025. Agora, para saber qual vai ser o número que vai estar lá, fica vendo. Quando aqui é 0, aqui é 1. Quando aqui é 1, aqui é 2. Quando aqui é 2, aqui é 3. Esse número que está multiplicando é sempre uma unidade maior do que esse. Então, quando aqui é 5, ali vai ser 6 vezes 7 sextos vezes 3,2. Faz sentido também, porque esse 6 aqui, portaria aqui. E aí teve a redução de 7 gramas no total. E aí eu vou ter uma economia de 7 vezes o valor total. De qualquer forma, quanto que o SUS economiza no total, então, nessas condições? A soma dessas economias vai ser a economia total. A soma das economias anuais vai ser a economia total. Só que a soma disso dá para colocar os 7 sextos vezes 3,2 em evidência. E aí eu vou ter 1 mais 2 mais etc. Mais até o 6. E aqui você tem duas opções. Mas se você está manjando tudo de progressão aritmética, você pode usar a fórmula da soma da PA. Se você não lembra da fórmula da soma da PA, também dá para se virar em uma boa, porque do 1 até o 6 você consegue fazer na mão. Vamos fazer na mão? 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 deu 15 e mais 6 deu 21. Ah, Gabs, mas eu quero lembrar da fórmula. Me ajuda? Ajuda. A soma dos n primeiros termos da PA é o primeiro mais o último, que é o enésimo, vezes a quantidade dividido por 2. Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA. Vamos ver se bate só pela graça? Tinha dado 21, né? O 1 mais 6 dá 7. Pesas 6, que é a quantidade dividida por 2, que dá 3. 7 vezes 3 dá 21. Então, é isso aí. Deu 7 sextos vezes 3,2 vezes 20 e 1. E essa resposta está em milhões de reais. Vamos fazer essa conta, vamos ver o que dá para fazer. Eu vou simplificar por 2, esse 32 aí, esse 3,2. Por 2 vai dar 1, sobra 1. 2 vai dar 16. Uma vírgula. E aqui vai dar 3. Esse 3 corta com 21, vai dar 7. Então, a gente tem 7 vezes 7, que é 49, vezes 1,6. Tudo bem? E agora, eu posso aproximar tranquilamente, porque os números aqui, eles estão no intervalo. Mas eu não quero. Eu não quero aproximar. Vamos fazer na raça. Por que não, né? 49 vezes 1,6. Não pode ser calculadora, lembra? 6 vezes 9 vai dar 54. 6 vezes 4 dá 24, mais 5 dá 29. Tem um mais. 1 vezes 49 dá o próprio 49. 4. 9 mais 9 dá 18. Vai 1. 2 mais 1, 3. Mais 4, 7. Tem uma vírgula ali. 78,4 milhões de economia do SUS. Tá legal? 78,4 que torna a verdadeira alternativa e de bola, ó. Entre 75 milhões e 80 milhões. Beleza? Deixa eu ver se a gente tem dúvidas aqui. Não temos dúvidas aqui. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui nos comentários, que eu respondo assim que puder. Belezão? Então, um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. O que é isso?